Primeiro dizer que aqueles que nos atacam, nos rotulam disso, normalmente são os que mais beneficiaram as elites que nós conhecemos hoje no nosso país, pelo menos no sistema financeiro. As bancas, por exemplo, nunca lutaram tanto, como nos governos do PT, que gosta de acusar os votos de elite, e os próprios caciques da política que estão em Brasília todos são comumente conhecidos como a elite nacional, quem determina o que pode e o que não pode acontecer no nosso país, para onde ela vai, para onde vai, para que rumos nós vamos seguir. Na verdade, essa acusação, obviamente, é falsa, a menos que ela se refira ao fato de que o Partido Novo atrai muita gente boa. Porque a concepção da palavra elite pode ser pejorativa, como pode também ser positiva. Eu costumo dizer isso bastante. Uma tropa de elite, o que é? É a melhor tropa dentro de uma instituição, por exemplo, policial. E o que aconteceu no Brasil, se nós formos considerar a elite intelectual, a elite empresarial, mas aquela que realmente tem condições de refletir sobre os rumos do país, considerar essas pessoas boas que nós temos na sociedade como elite, o que a gente percebe nos últimos anos? Foi graças à omissão dessas pessoas nós chegamos a essa situação na política nacional, em que poucos dominam os rumos políticos da nossa nação. Então, se for por esse lado, nós não temos problema nenhum com essa palavra, porque demonstra, inclusive, que quem nos ataca reconhece que o Novo tem reunido muitas pessoas boas para mudar o país, e é esse o nosso objetivo. Então, se for por esse lado, nós não temos problema nenhum com essa palavra para mudar o país.